Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui igual um gorila, tá ligado? Mas vocês lembram né, que é o último vídeo que aconteceu, se eu tô vivo aí... Graças àquele velho, mas também se eu quase morri é graças a ele, então eu não devo nada pra esse trouxa. É o seguinte, a gente vai ter que tirar o gesso hoje, que é lá no hospital tirar o gesso, meu deus do céu mano, sempre tem um gado? Alô? Qual é a truta? Aqui! Quem tá falando aí? Tô com um pigarro aqui, calma aí, rapidinho. Pode crer, que susto irmão. Eu esqueci de tirar a voz do policial de novo, calma aí rapidinho. Alô? Qual é? Ah, agora sim. Tinha um negócio na minha garganta aqui. Tinha um negócio na minha garganta. Fala aí. Tá de boa irmão, e aí? Que que você tem feito? Eu vou ter que ir no hospital ali, me dá carona aí. Pode crer onde você tá. Tô saindo da minha casa aqui. Sua casa? É, o que o véi falou que tinha um pessoal morando nessa casa, aí ele matou todo mundo que tá dentro dessa casa, aí ele deu a casa pra mim. Tá. É, manda lá aqui. Tá, eu preciso, calma aí, deixa eu te mandar aí. Deixa eu te mandar aí, já cheguei. Deixa eu te ver, só morde a sopa, tá suado. É, foda, calma aí. É, vai lá, manda. Ah, cala a boca, teu gado do carai. Deixa eu te mandar a parada aí logo, cadê? Chegou a porcaria do gado aqui. Todo dia troca esse carro, hein? Abre aí, caralho. E aí, truta. Oi? O que você roubou, velho? Ah, fui vender uns negócios aí e deu ruim. Vendeu uns negócios? Você tá nesse corre ainda, irmão? Ah, tô, tô. Tem que ir no hospital ali tirar esse troço aqui. Tá, mas que corre é esse aí? Droga? Ah, fui vender uns negócios aí, a bike meio que perdeu o freio e eu caí de uma montanha, mas tá de boa. Não, a bike perdeu o freio e você pulou uma montanha. O que foi isso? É, uma montanha de uns 200 metros pra baixo. Ah, tá. E aí, o que que você... Só isso aí? Só esse trampo? Por enquanto sim, mas agora depois a gente tem que dar uma checada ali no negócio de combustível e as paradas. O que que é? Como é que tá esse trampo, mano? Que trampo? Você tá carregando, você tá suado? Não, eu só fiz só esse aí, só, pô. Eu tô engessado até agora. Ah, tá. E aí, você vai entrar de tudo, tomara que te dê uma quadrada agora. Vai não. Vai te dar uma quadrada. Será que vai, mano? Ih, carai. Você botou medo nos caras, hein? Ué, não, mano. Seria engraçado. É só ele mandar levantar a mão e eu não levantar. É, você fica de boa. Exato. Você tá bem, né mano? Tá preocupado com você. Você ficou sabendo que vai ter uma luta lá no UFC? Vai ter luta lá? Vai. E o campeão vai morrer. O campeão vai morrer. Porque pra me bater daquele jeito ali tem que ser o campeão. Então, se você não sabe, eu fui o último campeão do UFC. Se o cara me bater daquele jeito, é isso. Só uma curiosidade aqui, certo? Curiosidade mesmo. Por favor. Curiosidade. Você sabia que toda vez que a gente vai no hospital a gente infringe regra de trânsito? Ali não é pra virar. Ali é via única. Entendi, entendi. A gente sempre faz isso, mano. Agora que caiu minha ficha aqui. Mas agora... Então agora você é o homem de lei, então, agora. Caiu a ficha aqui, mano. Puta que parha. Você é da lei agora? Aí, isso aqui não é EFG não, a lei? Não, mas quando eu tomo a multinha... Isso aqui frigilei também, pô. Isso aqui tá em cima da calçada. É manejo isso, tá ligado? Você tá em cima da calçada, pô. Não, irmão. Aqui é rua, aqui é rua. Aqui é rua o quê, filho? É rua, truta. Tem bloco de trânsito ali, ó. É rua, é rua. Tô te entendendo. É uma bela rua aquele ali. Agora você é o homem de lei, mano. Vamos parar pertinho, Zé. Só pra você não caminhar que surgir isso aí, tá ligado? Tá de boa, tá de boa. Vou falar que esse carro ficou chave, hein. Ficou, ficou. Barato, hein? Baratinho? Então tá... Você tá engessado também? Tô te entendendo, não, velho? Esses cabelos quadrados parecem palhaços. Mas tá bom, você já tá um tempão. Já tá... Oba! Caraca, velho. Ô, velho, mais aqui. O cara tem olho de tarantula, velho. Esse gê já tá velho, já. Já tá até rasgado atrás, hein. É, então. Ih, cadê agora pra falar com o médico? Tem que bater aqui, ó. Tem que chamar aqui, né? Ixi, rapaz, tá ruim aí. Que gesso tá isso aí? Ah, uns dias com a mão, só pra... Ué. Meu Deus. Deixa eu atender o telefone aqui. É? O telefone é interessante pra você. É, velho. Interessante pra mim? O quê, pessoal? Agora, caralho? Quero tirar meu gesso daqui, desgrama. E aí, médico? Tô? Tô, médico? 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 Tô, médico? Aguarda aí que já vou te chamar. Aguarda, aguarda. Aguarda aí que eu vou te atender. É foda, velho. Aguarda aí que eu já vou te atender. É louco, caralho. Acho que tem. Vai, irmão. É só assinar ali e esperar mesmo. Tô, Inhal da Silva. E aí? Dirija-se à emergência. Aê, aê, aê. Meu Deus. Meu Deus. Médico? Você gritou aí, mano? Você tá indo lá e gritou o cara, irmão. E aí, Médico? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá. Aê. Atenda esse rapaz. É pra retirar o gesso, médico. É, qual o seu nome é? Toninho? É, o senhor não leu aí, não? Não, porque não fui eu que te coloquei. Iiii, caramba. Não, mas eu vou... Eu vou perguntar aqui pra... Pra averiguar essa situação. Deita aqui na cama, rapazinho, por favor. Não dá, não. Não dá, rapaz? Não dá, não. Tive que dormir em pé? Meu Deus do céu. É, osso, é, osso. Tá tudo duro aqui, cara. Rapaz, calma aí. Se quiser sentar, não quiser fazer nada. Só consigo andar. Rapaz do céu. Se... Escora aqui no meu ombro pra dar uma descansada aí nas suas pernas, beleza? Ah, e quer que eu faço o quê? Não, aguarda um momento aí. Aguarda um momento aí que eu vou... Mas eu vou fazer que eu consigo andar, doutor. Precisa ficar escorando em mim, não. Tá escorando em mim. Ué, ué, que porra é essa, véi? Eu aguardo aí que eu vou verificar aqui pra ver... Cê, cê. Cê, cê. Cê, cê. Ô, doutor, deixa eu te falar. Oi? Tem um local ali, não tem não que vocês retiram gesso? Não, é porque eu não tava aí num dia que colocaram o gesso. Aí não me falaram. Cê não sabe como é que tiram o gesso? Não, é porque não me falaram nada sobre o gesso. Ué, mas... Ué, mas eu tô com gesso, eu quero retirar, doutor. É porque... Já acabou o preço. Sim, sim, mas... Eu tenho, irmão. Eu vou tirar isso aí na força. Cê sabe que a gente... Tá bom, doutor. Obrigado. A gente vai tirar lá. Ele já tá... Eu vou tirar lá. Você tá demorando aí, pô? Ajuda o mano aí. É, o que que é? Ah, coronel. O que que tem? O cara tá se gaguejando o culo do lado. Vamo lá, irmão. Eu tenho uma faca. Vai lá, vai lá. Obrigado aí, doutor. É, irmão. Eu vou passar o canivete nisso aqui. Eu vou tirar aqui, eu vou tirar. Ah, ele vai tirar aí. Ah, obrigado, sim, irmão. Obrigado. Rapaz, tem alguém se batendo ali dentro. Aqui, 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 irmão. Tô falando um soco aqui, irmão. O que que é? Meu filho, ele tá dando uma bicuda no cara aí, no paciente. Rapaz, irmão. Ih! Já era. Vamo lá, doutor. Vixe, vamo lá, irmão. Ah, bem que não fui eu. As coisas acontece, sabe? É, isso acontece. Tá no hospital, né? Vitor da vida, a gente pode salvar, né? Exato, exato. É procedimento dar um bicudo no cara pra ver se reanima ele, doutor. Ah, já não tem o que fazer, né? Dá uma sorte, né? Ou tá treinando futebol. E se tiver bom jogador aqui, eu tô contratando, hein? É, tô contratando, tô pagando bem pra jogador. Fica insidente aí, se tiver no hospital aí. Ah, eu sou bom goleiro, hein? Puta que pariu. Tem que tomar conta de time de futebol também. Vai pra cá do carai, velho. Aqui, ó. Entra aqui, entra aqui. Ae. Aqui, vem cá. Vou tirar esse gesto do carai aqui. Ae, doutor. Viu como é que é rápido, doutor? Tira aí, ó. Agora sim. Agora eu tô um pouco livre aí, ó. Alonga aí, irmão. Alonga aí. Nossa senhora. Dá, dá uma caixada. Ó, doutor. Isso aqui é o que eu tô pensando? O seu antebraço? O que é isso? É uma parada sem duas bolas? É isso mesmo que tá aqui? É, doutor. Tá. É um osso, rapaz. É um osso? É. Ah, você tá ligado que não tem osso aqui, né? Vamo lá. Vamo lá. Isso não tem osso, não. Eu tenho um animal. Eu tenho um cachorro. Ah, você tem um cachorro. Então você deixa ele cá morder o seu braço? Não. Eu fiz essa tatuagem aqui em homenagem a ele, sabe? Ah, entendi, entendi, doutor. Muito obrigado aí, doutor. Belo atendimento, hein? Qual que é seu nome, doutor? Qual que é seu nome, para me poder indicar o senhor? Cabo Santos. Cabo Santos? Pô, Cabo Santos. Você é o melhor Cabo Santos que tem aqui. Pior que é mesmo. É, mas é mais aquele coronel seu palhaço que não sabe o que é monofásico e bifásico. Valeu, é. Não, é tenente, é tenente. É tenente, né? É. Boa, boa. Só não espia, tá ligado? Não, exato. Preciso deixar essa porcaria. Cala a boca, gado do caralho. O que é que o idoso falou? Falou que é para sua conta. Se você precisar, pode chamar. Tá, vamos fazer o seguinte. Daqui uns quarenta minutos, uma hora, eu dou um toque para você de volta aí. Que eu vou ter que fazer os negócios por aí. Não, relaxa, mano. Não temos pressa não, relaxa. Tá de boa, tá de boa. É nóis. Falou então. Só que meia horinha mais ou menos, eu acho que dá um toque aí para ver se aponta esse cara aí. De boa. Falou. Vambora, vambora, mano. É o seguinte. O idiota tá querendo me indicar um cara para trabalhar comigo ali, mano. Eu sozinho não tem como fazer isso tudo, mano. Tem trinta e cinco coisas para mim fazer. O que que eu vou fazer? Eu tenho que ir nas favelas falar que eu faço documento falso, tá ligado? Então eu posso fazer qualquer coisa. A, B, C, D, trinta e quatro, quarenta e pá. Mas eu também tenho que pagar o véio que esqueci de pedir a porcaria do gado. Ah, tá aí o número do sobrinho dele. Deixa eu pegar um carro aqui. Agora a gente já pode dirigir, tá ligado? Olha que carro que tem aqui. que ele botou uns carros a mais para mim poder também usar, tá ligado? Naquela garagem aqui, tio. Deixa eu ver aqui. Caralho, empala, tio. Esse empala, irmão, deixa ele pretão já, tá ligado, né, velho? Ah, tem uma graninha aqui. Ah, mas você tá devendo e vai gastar? Ah, irmão. Primeiro deixa eu deixar o carro sinistro, tá ligado? Aí depois, tá ligado? Depois a gente vê isso aí. Não tem nada nesse carro não, né, irmão? Não quero ser preso à toa também não, né? Deixa eu ver. Não tem nada não, nada não, nada não. Se for. De boa, de boa, vambora. Nossa, esqueci do porta-mal desse carro, cara. Nossa, o porta-mal desse carro é sinistro, tio. Vambora, vambora checar o posto de gasolina primeiro. Aí vamos ver como é que tá aqui a gasolina, se tá precisando de abastecimento. Como é que tá a situação. Eu vou botar uns trabalhos aqui, deixa eu ver. Ih, caralho, tá quase acabando a gasolina, irmão. Quase acabando a gasolina. Deixa eu ver aqui como é que tá o status aqui de uso. Cadê, cadê, cadê? Ih, rapaz, tá vendendo gasolina a rodo, irmão. Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer um teste? Ah, um testezinho já. O que que eu acho? O que que você acha de eu pegar esse aqui de 300 litros pra fazer um teste, mano? Acho que eu vou pegar esse aqui e vou deixar alguns trabalhos também, ó. É... Vou deixar alguns trabalhos aqui. Calma aí. O que que eu vou fazer com esse carro? Vou deixar ele paradão aqui, tá ligado? Calma aí. Ó, aqui ó. O que que eu vou fazer? Vou botar um diesel. Eu vou botar um valor de 350 reais pelo diesel, que eu também tô querendo. E a quantidade é 100 litros, tá ligado? Já botei gasolina, já botei álcool e também vou criar um de diesel. Então, se a pessoa quiser trabalhar pra mim, ela vai ter que vir aqui, ó. Nesse localzinho aqui, ó. E pegar o trabalho e trabalhar, tá ligado? Eu vou dar uma passada ali? Não, eu não vou passar, não. Eu quero que se dane. Eu quero fazer um teste, mano. Vou pegar uma carga aqui pra gente fazer um teste, mano. Que eu tenho que botar gasolina, irmão. 16% da capacidade daqui a pouco, ó. Que isso? Tá sumindo gasolina aqui, irmão. Tá metendo louco, mano. Eu vou importar, vou importar. Vamos clicar aqui, ó. Pronto. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar o caminhãozão. A gente já tem carteira, tá ligado? Que aquele dia lá vocês viram, né? Tá ligado? Já meti o loucão. Agora a gente vai botar o caminhãozão aqui, ó. E tem que abastecer, velho. Senão vai meter o louco ali, velho. Sumiu gasolina, aquela desgrama. Aí. Vambora, ó. Já tem o local destino já, ó. Vambora. Onde que é esse lugar, cara, que eu tenho que ir? É longe, né? Nossa senhora, é longe, cara. É longe. Eu tenho que ir lá e pegar a gasolina, cara. Eu tenho que importar. Eu tenho que pegar lá a gasolina. E trazer. Ah. Tá de sacanagem. Aquele velho tá achando que eu sou do pedribino, mano. Na moral, velho. Carga pesada não, tiozão. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho que abastecer. Porque ele falou que se em três dias aquilo lá ficar vazio, os caras tomam o posto, mano. Então não pode deixar aquilo lá se bate. Mano, eu não entendi. E do nada tava 44, foi pra 17. A não ser que tenha uma chupacabra debaixo da terra. Vou adivinhar ali, mano. Talvez alguém tá roubando um gasolina ali, velho. Caralho, tava 44, foi pra 17 do nada, tio. E tá longe ainda, hein, mano. Meu Deus da primeira pessoa. Como é que é? Aí, ó. Pra quem curte caminhão, tá ligado? É aqueles trabalhos lá, guys. Se você ver o vídeo e quiser, eu vou deixar muito trabalho lá, mano. Só você ir lá e pegar o trampo, tá ligado? E levar a gasolina. Ou seja, vão receber na hora, tá ligado? Que fizer aquelas entregas. Já deixa automático, tá ligado? Então eu vou contratar um frentista pra ficar também naquele posto, tá ligado? Então eu vou fazer um monte de coisa, mano. Hoje eu tenho que arrumar esse negócio do posto. Deixar ele certinho, cara. Eu preciso deixar esse negócio do posto certinho, velho. Aí, ó. Estamos chegando, hein. Mano, eu entro de ré ou entro de frente? Esse negócio tá parecendo um labirinto, cara. Eu vou ter que entrar aqui? O que que tem a ver com gasolina, irmãozão? Ah, qual é, mano? Olha a dificuldade pra fazer a parada, tio. Sem bater, sem bater, sem bater. Nossa Senhora! Parece um pedribino, carai. Vamos ver aqui. Pronto. Aê! Agora eu tenho que levar de volta, tá ligado? Já abastecer aqui de gasolina. Tudo certinho. Agora eu vou levar direto pro posto novamente. Agora tá carregado. Vambora. Chegar lá tá zero, tá ligado? É gasolina, mano. Aí não, mano. Aí é palhaçada, mano. Isso aqui não tem como, tá ligado, velho? Que que é isso, mano? Que que é essa, cara? Ah, não, velho. Meu Deus do céu, velho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Pô, na moral, tio. Aí. Cada um faz o que pensa, tá ligado, velho? Calma aí. 1-9-0. Mano, mandei pra polícia, mano. Liguei pra polícia. 1-9-0, tio. Tem ônibus atrapalhando isso aqui, mano. Eles vão ter que tirar, velho. Meu Deus, cara. Eu chamei a polícia, tio. Tira esse troço daí. Meu Deus, velho. Bicho usuário. Meu Deus, vai dar ruim, velho. Vai dar ruim demais, cara. Meu Deus. Vai embora, tio. Nossa, a polícia tá vindo lá, tio. Eu vou ter que dar uma bloqueada pra não pegar ele. Que que esse moleque fez aí? Deixa eu ver aqui. A polícia vai vir e vai querer ir atrás dele. Deixa eu coisar aqui. Opa, senhor. Ok, o que que houve aí? Então, tinha um ônibus atravessado aqui. Não entendi nada. Achei que ia me roubar, né? Aí, do nada, ele meteu o pé. Tava atravessado aqui. Ah, tinha gente dentro do ônibus? Tinha, foi embora. O ônibus foi embora com tudo. Eu achei que alguém tava cercando pra roubar minha gasolina. Tá tranquilo, vai lá. Ah, muito obrigado, senhor. Cara, que que esse moleque fez, cara? Não entendi foi a nada agora, véi. Entendeu alguma coisa aqui? Bugou minha cabeça agora, véi. Meu Deus, véi. Bora, vambora, vambora. Acabou o caô. Chegamos no lugar pra botar. Que isso, cara? Parece que eu tava batendo em alguma coisa. Não pode explodir isso aqui não, tiozão. Vamos botar gasolina aqui. Pronto, pronto, pronto. Vamos checar ali. Vamos checar ali. Foi 300 litros de gasolina, irmão. 300 litros de gasolina não é pra poucos, não, tio. Vamos ver aqui. 24%, cara. Tava quanto? Tava 14, né, mano? É, osso, mano. É, muitos litros, cara. Olha isso aqui. O dinheiro tá entrando também, hein. Deixa eu ver aqui. Vou ter que botar mais trabalho, tá ligado? Vou botar um monte aqui, ó. Gasolina. Vou botar um monte de gasolina, tá ligado, véi? Olá, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Fala comigo, meu truto. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Que isso? Deixa eu te perguntar. Vocês são vagabundos ou vocês trabalham? Vagabundo. Vagabundo. Vai me dar emprego? Eu tô. É aqui, ó. É eu mesmo. Eu sou o cara dos empregos. Então bora pra um lugar mais particular. O que você acha? Não, pode ouvir, pode ouvir. O que ele quiser também, aquele cara ali, pode também trabalhar. Não é vendetora não, né? Não, melhor ainda, pegar gasolina. Pegar gasolina. Exatamente. Tô precisando de pessoas aí, braço, entendeu? Bom, igual o seu, igual o dela, assim, ó. Sim, igual o meu. Pra trabalhar lá. E eu também tô precisando de um frentista. Dependendo, vamos ver. É o seguinte. Aquele posto de gasolina ali, tá vendo aquele ali na frente? Hum. Tem vários trabalhos lá de pegar gasolina, álcool, diesel. Se quiser, ou quiser recomendar, tô pagando bem. Ah, eu vou falar. Eu vou falar pra você. Se eu pegar, aí eu vou ter que pilotar o caminhão, a gasolina, trazer o caminhão. Então. Caminhão ainda não, porque eu não confio em tu, entendeu? Não confio em mim. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar. Eu sou o melhor peão que tem na cidade. Mentira que sou eu, cara. Tá vendo? Ele dorme toda hora. Não dá, não dá. Ele não dá o esquema. Então. Vai lá, pô. Dá uma olhadinha lá. Vê como é que é o esquema. Pega a gasolina, vai os dois juntos. Entendi. E ganhando dinheiro. Você tá falando mesmo? De vender o que? Papel? Ah, esse cara tá metendo louco aí. Aí eu te falava. Se quiser, dá um papo. Pode ir lá. Pode ir lá e conferir lá nos contratos. Tem lá. Vai lá. Vai lá e dá uma olhada. Depois eu dou uma passadinha lá. Eu vou ter que deixar esse carro preto aí pra ficar mais sinistro. Que que é? Na tarde e noite rola muitos sequestros. Ah, que sequestro o que? Dá uma olhadinha nisso aqui. Eu também tô achando. Eu vou confiar nesse cabeça de grama aí. Vamos lá. Você é o patrão? Bota a cara lá. Claro que não, cara. Olha como ele tá vestido. Olha isso aí, ó. Olha o porta-mala. Filho, meu Deus. É, então, então. Tá de boa. Ele vai virar a esquina ali, vai ser preto. Fica vendo. Fica vendo. Relaxa. Eu vou chamar o Sam ali agora. Ah, não. Alô. Vamos embora, vamos embora. Já botei a gasolina lá. Eu vou deixar esse carro preto e vou lá na favela. Tem que ir lá na favela e falar as paradas. Vamos embora. Doutor, consegue deixar esse carro preto aí? Consegue. Consigo. Ah, lá. Quero ver se é bom de pintar mesmo. Você é bom com pinto? Mas é preto. Você é pinto como pinto? Não. Aí vai ficar ruim a tinta. O que que é? Aí vai ficar ruim. Ih, cara. Você já testou antes? Mano. Eu acho que brocha não chega no final da lata de tinta, não. É o quê? Olha esse cara que tá querendo morrer, pô. Tá bom, doutor. Vai lá. Pinta lá. Pinta lá. Pinto como eu pinto. Caralho. Olha isso aqui, velho. Vou caçar uns fantasmas, tiozão. Vou caçar uns fantasmas agora. Vou lá nas comunidades agora falar do negócio da identidade falsa. Identidade não. Da CNH, tá ligado? Quando a gente precisar pra me dar um toque, mano. Chegando aqui na favelinha, vamo lá falar com os caras, irmão. Vamo lá, vamo lá. Vamo falar com aqueles idiotas que me sequestrou, né? Os idiotas que me sequestrou aqui, velho. Lisão, lisão. E aí, tranquilo? Lisão, paizão. Fala que tu. Ahn... Vai falar com a cabeça aí, tá por aí? Depende do assunto, tá ligado? Ahn... Pô, eu tô te reconhecendo. Você é novo aqui? Você é novo aqui? Então, paizão. É porque rolou a reformulação aí, tá ligado? Os caras das antigas aí, é... Os caras das antigas aí não existem mais, não. Tá ligado? Pode crer que eu falei, pô, nunca vi cara aqui... Não, é porque eu tinha um negócio com os caras daqui, mas... Exato. É, meu negócio é dinheiro, tá ligado, velho? Não tem mais não, tá ligado. Eu... Não tem problema não. Se é outro, eu faço com o outro também, tá ligado? Fechou. Aí, eu tava querendo conversar aí com vocês aí, uma paradinha, porra. Então, eu posso ir na P2 lá, que eu te dou uma atenção daqui a pouquinho. Demorou, demorou. Vai falar, tá. Vai dar atenção, eu sou alguma... Ué, ué, ué. Saiu os caras daqui, tiozão. Saiu os caras daqui, pá. Vou encostar aqui. Cara, eu tô igual... E aí? Suave, suave. O cara... O cara pediu pra mim esperar um pouquinho aqui, que ele falou que quer voltar aí e falar comigo? Fechou, então. Só um segundinho. Qual que é teu nome, por favor? Tonhão. Fechou, dá um segundo aí. Demorou, demorou. Vamos esperar, vamos esperar. É pessoal novo agora nessa favela, tio. Não é mais aqueles idiotas, não. Chegou os cabeças aí. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa. Então, antes de mais, nós temos um procedimento aqui. Sim, sim. Você tem que chegar aqui falando bonjour. Segura aí. Ah, tá. Entendi. Você tem que chegar falando bonjour, teve a visão? Bonjour? Entendi, entendi. É isso aí. Agora entendi, França. É. Até então, deixa eu falar com vocês aqui. O mano falou que o negócio dele é dinheiro, tá ligado? Exato. Então, aparentemente, deve ter alguma proposta interessante aí pra família, tá ligado? Sim. Exatamente. Então, dá uma atenção aí, vê o que pega, tá ligado? Se for benéfico aí, tu resolve pra nós. Fechou, NK? Fechou. Vamos lá então conversar assim, ó. Bora lá. O que aconteceu noco aí? Tonhão. Tonhão, beleza. Vamo lá, vamo lá. Foi pacífico aqui ou tolou pipoco pra tomar? Ah, não. Nós tomou. Nós tomou daqui. Entendi, entendi. Nós tomou dos mano aí. Nós vem na serra, na tinta, no martelo. Entendi. Eita, porra. O bagulho foi doido, hein. Obrigado. É, sabe qual foi a nossa estratégia? Hã? Nós jogou a tinta no olho. Ah, jogou porra. Não cala tua boca, seu moleque. Trouxa. Nós tava meio baixar a renda. Conseguiu meter a chave de fenda no ouvido? Aí é doido, hein. Ah, tá ligado. Ah, já era. Cê sabe, né. É. Acala tua boca. Faz porra nenhuma disso aí, não. Porra, tá indo pra onde, irmão? É passarela isso aqui, caralho? Tô cansado de andar já, tio. Quando você tá num número muito grande, você consegue tudo. Ah, exatamente, exatamente. É. Pode ficar apontado aí, então. Pode ficar aqui. Tranquilo, tranquilo. Você quer uma água? Tem alguma coisa? Não, tô de boa, tô de boa. É o seguinte, eu tinha um trato antes com o pessoal daqui, que era com caça-nickel. Caça-nickel, ficha de jogar 21, essas coisas, entendeu? Ah, então você é o famoso das fichas. É, exatamente. Ah, peguei a visão, então. Eu tinha um trato aqui, entendeu? Se vocês quiserem permanecer, a gente consegue também as fichas pra estar jogando 21, tem um local secreto pra estar jogando os caça-nickel também, entendeu? Hum, entendo. Então, tem esses aí. Mas, eu vim com outra coisa também. Provavelmente, você vai ter que mandar uns pessoal pra rua pra fazer algumas coisas. E em algum momento eles vão ser presos, vai perder aquele famoso CNH, entendeu? Vai perder CNH, vai perder carteira de habilitação, piloto, caminhão, não sei. Alguma coisa você vai perder. Pra você pegar a segunda via, lá, se eu não me engano, é uns 9 a 10 mil. Exatamente. Exatamente. Mas na minha mão é 4 e 500. Caralho, irmão. Aí você já me conquistou. Exato. Por que agora tentando tirar a minha CNH? Não precisa, não precisa. Na minha mão é esses valores aí, entendeu? 4 e 500. E como funciona isso aí? É confiança? É confiança. É na minha mão, entendeu? Eu vou vir aqui e passo na mão do cara, entendeu? Caso você queira. E que eu garanto que você não é policial. Tá metendo o louco aqui. Aí é ou sem qualquer coisa aí você dá um toque pro Russo aí que ele pode confirmar aí. Ah, entendi então. Isso é do Russo. Peguei a visão. Pegou a visão? Agora tudo faz sentido. Peguei a visão. Tudo faz sentido então. Então já vai, já vou deixar aqui, já vou deixar assim até aqui. Quando você chegar a trombar alguém da pista aí dos mano aqui, você só vai encaixar a palavra martelo aí numa frase. Entendeu? Ah, entendi, entendi. É, martelo, martelada, qualquer coisa aí, entendeu? Entendi, entendi. Senão já vai saber o que você tá falando aí. Pode crer, pode crer. A cópia é perfeita, irmão. A cópia é perfeita, entendeu? Aqui é a mão de gênio, tá ligado? Eu faço uns desenhos doidos. Eu que fiz essas tatuagens no meu corpo, tá entendendo? Então eu sou um artista. Eu não tô vendo tatuagem. Ae, olha a minha nuca aqui. Deixa eu ver. O cara tá vendo aí a nuca. Como que você fez a tatuagem na nuca? É, botei o espelho atrás e botei a mão pra trás e comecei a fazer, entendeu? Cara, isso aí é foda então, hein? É outro nível, entendeu? Tem pessoas que cortam o cabelo assim e eu faço tatuagem, entendeu? Mas e o seu cabelo você não corta também, não? Não, cabelo não. Eu não sei cortar cabelo. Você sabe fazer tatuagem sem negócio e você não sabe cortar o cabelo. Exatamente. Não, não desse estilo aqui, né? O cara tem que ser bom, né? Olha como é que é retinha. Uma perfeiçãozinha aí, ó. É outro erro. É mais ou menos. Ah, tá bom. Aí é mais de cada um, né? Entendi. E a parada aí dos caçanícos? Ah, cá na tua boca, moleque. Dá dinheiro isso aí? Não dá não? Como é que funciona? Pra mim dá, mas pra quem também joga, às vezes dá, entendeu? É sorte, né? Às vezes dá. Ué, ué, ué. Isso é sorte, né, pô? É, você tá botando... Se fosse... Se fosse um jogo de sorte... Se fosse um jogo de sorte... Não seria ilegal, entendeu? Valeu, valeu, hein? Opa. Bonjour pra vocês, hein? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour o caralho, bando de trouxa do caralho. Merci, merci. Merci, bonjour é o quê? Não, não. Merci, bonjour não. Merci, beaucoup. Merci, beaucoup é o quê? Isso, é muito obrigado. Ah, muito obrigado. Merci, beaucoup. Ah, é bom. Vou passar muitas vezes aqui pra aprender o francês, cara. Eu sempre gostei. Então, nós estamos fazendo aula, se quiser. Ah, aí é bom, hein? Aí é bom. É, todo dia aí... Todo dia aí à noite nós estamos fazendo uma aula aí pra rapaziada começar a aprender um pouco do francês, sabe? É, boa. Você acha que eu vim fazer algo bom de palhaço, cara? Se você quiser colar aí. E aquele carrão lá, você acha o top? Qual? Qual? O seu? O seu? É, lá. É, lá. Não sei. Ele impala lá no 67. Impala 1? Impala 1. Aí é roubar não. Então, o negócio atrás desse carro aí, cara, é que eu não uso muito, tá ligado? Só se for necessário, tá ligado? Deixa eu ver. Tipo isso, tipo essas paradas aí. Eita, porra! Só se for necessário, se os caras quiser, tá ligado? Deixa, porra. Só quero isso que eu sei, cara. Ah, isso aí tem que deixar aí, tá ligado? Não, não dá, não dá. É que às vezes os caras pedem pra fazer umas coisas aí, tá ligado? Tem que dar umas coisinhas aí, uma brincadeirinha. Eita, porra! Eu vou lá, vou lá. Depois você deixa no grupo aí, hein? O que você quiser precisar aí, hein? Valeu! Merci beaucoup, merci beaucoup! Merci! Ah, merci na casa do caralho, bando de trouxas. Porra de merci beaucoup, irmão. Vambora, vambora, meu Deus, cara. Será que meu carro passa aqui? Mano, vamos lá falar com um gado que eu tenho que ver lá com um trouxa aí que... Que ele falou que vai indicar. Vamos lá conversar com ele lá pra ele ver essa parada. E aí? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ah, tem que trocar roupa aí agora, né? Um trabalhinho novo aí, entendeu? Tudo sincero com o senhor, entendeu? Ah, tá. Mas assim, eu chamava esse carro de vovô, mas você tá revolucionada, viu? É que é... Esse carro ali poucos conhecem, entendeu? Poucos conhecem aquele carro ali, ó. Já caçou muito fantasma. Oi. Só uma coisa, vem aqui rapidinho. Sim, sim, sim. Prazer em te conhecer, viu? Valeu. Quem é que se estranha? Não, é o Pedro. Ele não quer falar sobre o nome dele. Ele se apresentou com o Pedro Genérico. É como eu vou chamar ele agora. Genérico? Entendi. Fala aí. Mais uma coisa, Satoião. Você tá bem? É, já estive melhor, né? Tomei-lhe uma porrada, caí de uma montanha de 200 metros. Tô vivo ainda. Tomou uma porrada. Ué, não tomei não? Não, não. Só... Só... Só pra saber mesmo, né? Ah, eu fui encontrado lá no FC moído. E aí é osso, né? Tá, tá. Ah, tá o quê? Não tá entendendo nada. Você tá falando pro código? Não, não. Eu só... Só ia te dar um conselho. Qual que é o conselho? Só... Não sei o quão próximo você pode ser do... Droga. Ô, Billy. Tava falando do gesso dele aqui. Suave. Ah, do gesso? Se foi removido certo, é. Ué, ué. Não era disso, não. Tava falando do gesso dele? Sim, ele removeu hoje o gesso dele. Ah, tá. Exato. Entendi. Uns 200 metros de altura, pô. É osso. É, uma bicicleta. Uns 200 metros de altura. Com uma bicicletinha aí. Por que tem tanta gente chegando aqui, Billy? Você conhece todo mundo? Conheço. De passeio aí, tá? Ô, irmão, você vai que... Tá. Você tá com fome, irmão? É... Não, não. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Fui lá buscar. Deixa eu passar pra você. Vá dentro. Vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá. Meu Deus do céu. Tá bem vestido, irmão. É isso, cara. É isso, cara. É isso, cara. Foi ali na comunidade ali, mas tem outros caras na comunidade agora, né? Mas quem que tá mexendo no meu carro lá? Ô, cabelo. Eu, eu, eu. Você também é com ele. Você é ladrão safado, viu? Olha pra cara dele aí. Vê se você sabe o que é. Meu Deus do céu, velho. É... Aí, quem que é? Vocês dois estão aí. O... É o quê? Eu tava falando com ele aí. Conversa com ele aí. Você quer um emprego com ele, velho. Tu, cara, quer trabalhar? É, irmão. E aí, você tá suado? Você é bom em quê? Em tudo. Mas é isso. Ih, carai. Bom em tudo. Vamo aqui, hein, cara. Puta que pariu. Bom em tudo. Que? Esse carro empina? Não é moto não, irmão. Você é um carro, tá ligado? É, mas é empina, mano. Tá, tá. Tudo, tudo o quê? O que que ele te falou pra você? Ele falou porra nenhuma pra mim. Até onde eu te conheço, você era de ficha. De ficha? Tá bom, deixa. É, é isso. Ele não falou nada pra mim. Falou nada. Nada? Nada? Não falou nada, é isso? Nada, nada, nada. Ué? Que porra. Calma aí, calma aí. Puta que pariu. Falou nada pro cara. Eu vou falar um negócio desse pro cara, velho. Ué, tá me metendo no louco, tio. Tá me metendo no louco aqui, mano. É... Vou falar com o negócio aí rapidinho. Tá bom. Vamos lá dentro rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você não falou nada pra ele não? Hã? Você não falou nada pra ele não? Que eu faço? Pra quê? Não, irmão. É... Ele tá ligado, né, mano? A gente... Ele tá ligado. Ele tá ligado com o que eu ia te botar aí pra trapar... Ah, tem o mesmo sobrenome daquele idiota lá? Da... 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 Qual? Qual? Você falou parinho? Tá, irmão. É ele, carai. É ele? É ele, mano. Mas qual? Qual? Quem tá falando aqui? Meu Deus do céu. O daqui ou daquele lá? É o que era daquela favela ali, irmão. É o que era daquela favela ali, irmão. Daquele lá, pô. Qual? Pede lá, irmão. Lá do Espírito Santo? É ali, cara. É ele mesmo. Trabalhou pra nós. Você botou ele pra... Você botou ele pra... Você botou ele pra... Pra cuidar da favela. Só que deixa eu te falar. Ah, então não dá muito certo não, né? Então deixa eu falar pra ele. Ele falou pra mim assim, ó. Nem Noé carregava tanta mula. Ah, carai, velho. Meu Deus do céu, velho. Chega aí. Chega aí. É irmã dele, não pode ouvir nada não. Pode ser. Sabe o que ela é, né? Sei, sei. Então. Se ela ouvir... Ela ia me contar alguma coisa, mas tá de boa. É... Por isso que eu falei que eu não te conheci ali por causa dela. Entendi, entendi, entendi. Ela tá desconfiando mesmo desse bagulho. É... Então. Eu vou tomando conta de um monte de coisa aí, tá ligado? Um monte de coisa. Não, eu vou no meu carro, mano. Ah, você tem que tirar essa roupa e botar um terno preto, pô. Eu vou, eu vou. Eu vou lá, pô. É, caralho. Mas viu aquele carro ali? Você sabe de onde que é aquele carro? É um Camaro SS dos Estados Unidos. Ah, e qual ano? De nada. Ano 1984. Que 84, pô. É C67. É isso. Pô, parece um trouxa, pô. Ah, falei, 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 falei. Tô te mandando avisão, irmão. Ahn. Você sabe que eu conquistei essa merda toda aqui foi graças a você, né, irmão? Ahn. Que me acolheu lá desde o começo, cê tá ligado, né? Pode crer. Então é o seguinte, irmão. Eu tô aqui prontificando agora em quitar metade das suas dívidas. Que isso, pô. Metade. Certo. Mas aí que cê vai tirar de onde esse dinheiro? Irmão, relaxa. Dinheiro não falta pra nós, não. Hum. Certo. Cê tá ligado no meu corre, não sabe? Entendi. Só aquela malinha que eu entrei ali era 920. Pode crer, pode crer. Então o dinheiro não para de entrar, não. Mas como eu tenho essa dívida com você, eu quero tá podendo te ajudar com metade da sua dívida aí. Falta quanto? Falta. Falta 32 milhões, pô. 32 milhas? É, pelos meus cálculos deles, é. Então é 16 milhas, eu vou tá prontificando pagar aí, já é? Uai, cê não vai fazendo a falta. Mas cê não vai tá me devendo não, irmão. Vai fazer falta não esse dinheiro? Não vai fazer falta não. Não vai não. Tá tranquilo então, pô. Vou conversar com o Velho lá, vou tá pagando metade aí. Aí cê vai tá devendo a outra metade pra ele aí, já é? Tranquilo, tranquilo. Bora, roubora, roubora. Aquele carrinho dele, acho que corre, né? Meu carrinho acompanha ele onde que ele for, filho. Sabe nem dirigir aquela porcaria de carro, olha aquilo, velho. Aqui é sinistro, pô. Aqui é piloto, caralho. Não é de louco não, pode fazer o que cê quiser aí, ó. Achei que ia me dar... Ai, ai, ai. Bom, pelo menos agora eu já não tô solo, tá ligado? Tem uma pessoa já do lado. A mula do Pedro, mano. Que eu botei lá na favela da mamadinha como coisa e deu merda. Caralho, o carro deu um pulão, tio. Fala comigo. Ô, tá me ouvindo aí? Eu vou te ouvir. É... E aquele negócio das fichas, você vai querer ainda? Rapaz, eu vou olhar com o meu primo aqui que tava querendo a quantidade boa, viu? Deixa eu te falar. É... Eu tenho umas fichas que eu tenho que pagar o véi ainda, umas 3 mil. Entendi. É... Onde que eu posso te encontrar pra passar essas fichas? Cara, eu tô aqui na praça. Tá aí na praça? Tô aqui na praça aqui. Então foi o seguinte, eu vou pegar ali um restante que falta ainda. E em uns 2 minutos ou 3 eu tô aí. Sem problema. De boa, falou. Valeu. Fiquei lá pra pagar umas fichas pro véi daquele negócio que ele fez pra mim. Puta que pariu, hein? Que pó de cabelo... Chapéu é esse, véi? Ué... É o tiririca agora, cara? Meu Deus, véi. Ah, tem outra coisa também, gente. Tem umas fichinhas aí, tá ligado? Tá ligado a ficha, né? Sim, tô ligado. Então... Essa ficha aí a gente pode comprar e vender, tá ligado? E essa ficha a gente pode trocar também por dinheiro sujo. Caralho! Ué, eu sou o arrombado. Tá metendo louco, hein? Que ser arrombado aqui, tio? Cara, tá vendo? Se eu tivesse com a minha banheira agora... Tira foto, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Tira foto, tira foto, tira foto. É, é, é. Tira foto, tira foto. Tira foto. Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Puta que pão, cadê uma porrada do meu carro? Chega mais perto do meu carro. Como é que carro corre muito? Ah, meu Deus, véi. Olha lá, olha lá, o carro ali. Cara, deixa a foto do carro, meu irmão. Tirou? Tirei. Tirei não. Não bati, porra. Não deu pra tirar, não. Muito tremido. Tô falando que é bom pegar minha jamanta. Eu vou pegar essa arrombada, você já sabe. Sim, sim. Isso aí já é, né? Ô, comedor de curioso! O que é, irmão? O que é? Abre a boca, porra. Troca. Vai, vai. Posso? Meu Deus! Eu vou cair! Ai, caiu, 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 caiu. Para, 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 para. Ô, caralho. Ô, caralho. Pega! 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 Vai! Pega! Veio! Pega! 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 Pega Vem desgraçado, vem! Pega! 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 Pima! Tá fácil no hospital, agora que eu tô sangrando Pô, cara doido, caralho, velho Eu tô parando essa panela aí, meu irmão Meu Deus, bugou tudo ali, a textura Meu irmão, tu dá uma mexida nessa bomba aí, velho Que que é? Dá uma mexida nessa bomba Que bomba? Essa bomba desse carro Tá louco, meu carro tá bom, tio Tá bom, isso Ruim é esses trouxas do lado que aparecem fazendo o dedo, velho É, com certeza Aquele ali vai ter que ir no hospital, cê sabe, né? Eu preciso também ir no hospital, tô subindo Meu Deus, cara, tanta porrada que cê tomou, velho Ué, você ficou na frente do cara, pô É, você que me acertou, cê tá ligado? Cê ficou na frente do cara? Isso aí é uns 40 mil que cê vai me dever no seu trouxa Que que é? Eu sou lutador de UFC Ah, entendi Eu, 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 o maceto mesmo Não, não, não Talvez alguém que me bateu aqui no último UFC Meu Deus do céu Que treta do caralho que deu, velho Vou ter que ligar pro cara que ele viu, mano Ó, cê viu que eu tava aí na praça O cara batendo no meu carro? Coxa, era o cê? Era eu Cê viu aquele cara? Ah, mas ele meteu o pé, pô É, mas ele vai botar a cara aí de novo Se botar a cara Tenta tirar ele daí e levar o meu lugar pra mim Pode deixar Pode deixar? Eu tô com as suas fichas aqui já, tá? Ah, não, fechei Eu tive que vir no hospital aqui Porque um cara passou fazendo o dedo pra nós Aí você cacetou o cara na porrada Mas eu vim aqui no hospital aqui Nossa, eu não sabia que era o senhor não, pô Era eu, era O cara bateu no meu carro do nada Que ele ficava pro ótimo Ele deu um zerinho, ele deu um zerinho, pô Sim, sim Se você ver aquele carro lá Tenta pegar ele aí Aí me dá um toque Fechou direto e retenta aqui na praça aqui, panguana Sim, sim, sim Demorou de fato Eu vou estar aqui e você me liga De boa Valeu Valeu Nossa, eu vou pegar esse cara, tio Fala Fui naquela bosta Vou falar assim, agressiva Fui naquela bosta lá do posto Peguei a porra do caminhãozinho lá Aí beleza Aí o GPS mostra onde tem que ir Exato Trezentos e trinta doleta Eu falei, não, beleza Eu vou fazer esse corre aqui Quando eu chegar aqui eu vou cobrar mais trezentos e trinta, né? Aí eu cheguei no local lá Que era no card que tava mandando Não tem Tinha uma caixa lá Só que eu não consegui pegar essa caixa Sabe o que eu fiz só de raiva? Hã? Subi em cima, caguei na caixa e deixei a caixa lá Pô, tá, pensando que eu sou um palhaço, doutor? Eu fui lá buscar a caixa e não tem como pegar aquela caixa Você tem que rever esses negócios aí Que você tem que rever esses negócios aí Que você tem que rever esses negócios aí Que estranho isso aí, hein, velho Porque eu fiz lá e deu certinho, caralho Pedro Roy Pedro Roy do meu ovo Olha lá, Pedro Roy Pode crer Eu vou checar esse negócio aí Vou checar esse negócio aí Tem um carro aí na rua aí Se tu pegar ele vai ganhar mais grana ainda Qual carro? É um cara aí que bateu no meu carro aí Qual é o teu número aí, caralho? Calma, calma, calma Acho que ele te... Não, chegou aqui ainda não Tá de boa Se eu não parar o carro Depois eu falo, depois eu falo Demorou Isso aí, ó Tira o capacete aí Se tá no hospital, idiota Então é isso aí, mano Espero que você gostasse do vídeo Deixa o like, compartilha No próximo vídeo A gente talvez vai pegar o cara Que bateu no meu carro, tá ligado? Aquele cara lá já era, tio Quando eu pegar ele Bateu no meu carro Não é louco bater no meu carro, mano Bateu no meu carro E aquele outro que fez o dedo Se eu pegar ele Eu destroçule na porrada, mano Então valeu, falou Até o próximo vídeo Tá vendo a menina trouxa ali em cima Ali agora O cara que eu bati chegou Não é ele não Acho que é ele sim, velho Não, não é ele não Não é ele não Valeu, falou E fui Eu acho que é ele sim, velho É ele mesmo, olha lá É ele mesmo Olha lá, olha lá Tá mancando Que que foi? Tá ali, velho Tá maluco Que que foi? Me deu uma tumba lá, velho Quem te deu? Tu, moleque Eu? Puta O cara lá Vai, irmão A gente tá de boa no carro Tu mete o dedão na cara Nossa, pô Cê é louco Se tu não sair daqui Eu vou te meter mais uma, cara Aí, o cara tá brabo aí contigo Vai lá no hospital, irmão Cuidado, cuidado Cuidado Caralho, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Deixa esse trouxa aí, mano Agora eu fui Agora eu fui Desmaiou Nossa, nossa, beleza Vambora